E aí galera, beleza? Esse choro quem compôs a primeira e a segunda parte foi o grande amigo, o grande bandolinista que já faleceu que é o Valdomiro Santa Clara e eu tive a ousadia de fazer uma terceira parte o choro chama-se Dito e Feito vamos embora, espero que vocês gostem 1, 3, 2, 1 1, 3, 2, 1 1, 3, 2, 1 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto